Oi para todos e todas, meu nome é Neireida Santos, eu moro no Rio de Janeiro, Brasil. Tenho dois filhos, um menino de 9 anos e uma menina de 4 anos. A menina se chama Ana Cláudia e a gente chama ela de Cacau e ela possui albinismo. A Ana Cláudia entrou nas nossas vidas definitivamente a partir do dia 16 de abril de 2010. Estamos completando agora 3 anos de uma vida juntas, nossa família com ela, fazendo parte não só do cotidiano, mas dos nossos corações. A nossa história com a Ana Cláudia é uma história de adoção, porque em 2007 eu tive um problema de saúde e decorrente dele eu optei por não passar por uma gravidez de risco e entrar no Cadastro Nacional de Adoção no Brasil, que é um processo moroso, lento e bastante burocrático. A partir desse processo, nós fomos tendo contato com algumas instituições de abrigamento de crianças e terminamos em 2010 tendo a informação de que haveria uma criança sendo disponibilizada para adoção em um abrigo no Rio de Janeiro. Fomos visitar, não conseguimos ter contato no primeiro momento com ela, mas soubemos que ela era uma criança com albinismo. Isso foi bastante impactante e resultou em bastante conversa e bastante dúvida se de fato a gente gostaria de ter como filha uma criança com albinismo. Depois de procurar algumas leituras, que foram muito escassas, com pouco sucesso, em relação a saber um pouco da vida da pessoa com albinismo, terminamos conhecendo e nos apaixonando completamente pela Ana Cláudia. Ela pulou no colo do meu marido e daquele dia em diante a gente decidiu que não queria que ela saísse daquele colo nunca mais. Então, nós demos entrada no processo de adoção da Ana Cláudia e no dia 16 de abril de 2010 ela veio para casa com a gente. A Ana Cláudia, para a gente, no momento que foi esse encontro, ela não era uma criança com albinismo. Ela era a nossa filha. E independente dela ter albinismo ou não, é o que ela continua sendo hoje. Ela é a nossa filha e é a irmã do Breno. Não que isso seja simples ou seja fácil, porque de qualquer forma ter filhos não é uma tarefa simples. Ter filhos implica em muitas questões e cada filho tem uma singularidade, tem uma personalidade, tem uma necessidade de abordagem, que é um aprendizado diário para os pais lidarem com isso. E, ademais, tem a questão do albinismo, que é uma questão que implica no cotidiano do bullying, das dificuldades de acesso a sistemas de saúde, a sistema educacional, mesmo sendo privado no Rio de Janeiro. No primeiro momento eu tive dúvidas e queria compartilhar com outros pais a questão da criação das crianças, como que era o cotidiano delas e eu não tive esse acesso. Descobri alguns limites dentro da área do saber de cada médico que acompanha a Ana Cláudia, pediatra, oftalmopediatra, dermatologista, não há um diálogo entre eles. Eu que faço a costura, de fato eu sou enfermeira, mas eu brinco que eu sou costureira, porque eu faço uma costura dessas conversas entre os diferentes saberes, entre as diferentes informações e o acompanhamento que ela termina tendo. Na rede pública de saúde, há um déficit muito grande do atendimento aqui no Rio de Janeiro, mesmo havendo um sistema único de saúde, com um sistema avançado aos olhos do mundo, nós temos muitas dificuldades no agendamento de consultas, principalmente na consulta referente à questão visual. O atendimento médico referente à questão visual é muito difícil aqui na nossa cidade. O único lugar que vem tendo um atendimento mais difundido é o Instituto Benjamin Constant, que não faz parte do Ministério da Saúde, ele faz parte do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, onde funciona um programa de residência médica em oftalmologia e por isso ele faz esse atendimento. E ele também é um instituto de referência para problemas visuais, cegueira, entre outras questões, inclusive tendo uma escola que funciona até o ensino fundamental, que é antes do high school, que seria fora dos Estados Unidos, por exemplo. Benjamin Constant é referência nacional e é onde eu terminei, por uma necessidade minha, como enfermeira e professora de uma universidade federal, desenvolvendo um projeto de pesquisa para conseguir me aproximar da realidade de outras pessoas com filhos ou de outras pessoas com albinismo. Na parte educacional, Ana Cláudia estudou em um colégio particular, embora haja uma rede pública de ensino na cidade, que é bastante deficitária, além de bastante difícil o acesso a essa rede, e seja privada ou pública, a rede de educação na cidade ela é muito carente de profissionais informados, treinados, orientados, preparados e habilitados no sentido do conhecimento das estratégias didático-pedagógicas para lidarem com o cotidiano formal do aprendizado da criança com albinismo. Eu tenho dificuldades na escola até hoje, ela está no pré-escolar, no maternal, e eu enfrento cotidianamente dificuldades, tanto na aprendizagem, na forma de ser feito o processo de aprendizagem, como ela já apresenta questões do bullying, questões da diferença, questões da dificuldade de interação, inclusive nos espaços físicos, por exemplo, numa atividade que seja feita ao sol, a turma dela, eu preciso negociar que a atividade possa ser feita à sombra para que ela possa participar. A escola se mostra disponível a essa conversa, mas ela precisa ser constantemente renovada para que o processo possa caminhar de forma a contento. E na rede pública isso tudo é muito mais difícil, que é onde outras famílias estão inseridas no contexto também da educação dos seus filhos. Por fim, como professora, como eu havia dito, eu fiz um projeto de pesquisa e me inseri no cotidiano do Instituto Benjamin Constant. Paralelamente, fui fazendo contatos pelo Facebook, pela internet, trocando e-mails e descobrindo outras pessoas com albinismo fora da cidade e na cidade do Rio de Janeiro, que me levou ao segundo encontro das pessoas com albinismo na Bahia, no ano passado, aqui no Brasil, onde eu tive contato com a Miriam Esteves e com a Andresa, entre outras pessoas, e viemos com a missão de formar associações, uma associação nacional de albinismo no Brasil e associações estaduais ou municipais nos diferentes locais do país. Esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu estou aproveitando da minha atividade como docente para conseguir espaço, para conseguir agregar as pessoas nesse contexto. A Miriam e a Vanessa são duas pessoas que fazem uma parceria aqui no Rio de Janeiro, além de uma conexão intermunicipal, interestadual, na verdade, com a Andresa, de São Paulo, Roberto Bíscaro, por e-mail, e outras pessoas que eu considero ícones da luta do albinismo no Brasil, que procura por políticas públicas, por inclusão social, por educação inclusiva, por acesso ao seu direito de cidadania, pelo direito à saúde, desenvolvendo um espaço de troca de saberes, onde a gente convida palestrantes, onde a gente procura profissionais capacitados e habilitados, não só para trazerem as suas experiências e a sua formação profissional para o nosso cenário de conversa, de debate, mas também para ouvirem o lado da vida das pessoas com o albinismo e de que forma eles podem se apropriar desse conhecimento do cotidiano para serem melhores profissionais e serem melhores naquilo que eles fazem. Esse é o movimento que a gente vem fazendo a partir de janeiro desse ano, num projeto de extensão. E, em paralelo, eu tenho feito também investimento na pesquisa com albinismo para produzir dados, dado uma vez que no Brasil não existem estatísticas, não existem serviços voltados. Na verdade, é uma invisibilidade social das pessoas com o albinismo. E, por ser da área da saúde, eu invisto num direito que é o direito, na minha visão, que leva ao direito à vida, que é o direito à saúde, porque eu entendo a saúde como um conceito bastante ampliado que a gente tem aqui no Brasil, que é determinado pelo Ministério da Saúde, que inclui transporte, assistência social, educação, moradia, escolaridade, trabalho. Então, pensando que tudo isso compõe a saúde dos cidadãos, nós investimos na nossa jornada, na busca pelo reconhecimento público, visibilidade e o direito à saúde como um direito da pessoa com albinismo e que as pessoas não precisem. E aí eu vejo a Cacau crescendo, já conhecendo outras pessoas, entendendo que esse não é um contexto para ser de sofrimento, mas é um contexto para produzir vida na diferença e uma vida com felicidade dentro da multiplicidade. Eu desejo a todos um ótimo trabalho e que vocês possam produzir muito e que a gente possa estabelecer bastante conexões para trocas de novos saberes e de uma produção de visibilidade, de reconhecimento e de avanços nas questões para as pessoas com albinismo no nosso país e no mundo. Um abraço a todos e para contatos, santosneireida.com. Bom trabalho! A partir do dia 16 de abril de 2010, estamos completando agora três anos de uma vida juntas, nossa família com ela, fazendo parte não só do cotidiano, mas dos nossos corações. A nossa história com a Ana Cláudia é uma história de adoção, porque em 2007 eu tive um problema de saúde e decorrente dele optei por não passar por uma gravidez de risco e entrar no Cadastro Nacional de Adoção no Brasil, que é um processo moroso, lento e bastante burocrático. A partir desse processo, nós fomos tendo contato com algumas instituições de abrigamento de crianças e terminamos. Oi para todos e todas, minha nome é Nereida Santos, eu moro no Rio de Janeiro, Brasil. Tenho dois filhos, um menino de nove anos e uma menina de quatro anos. A menina se chama Ana Cláudia e a gente chama ela de Cacau e ela possui albinismo. A Ana Cláudia entrou nas nossas vidas definitivamente. Em 2010, tendo a informação de que haveria uma criança sendo disponibilizada para adoção em um abrigo no Rio de Janeiro. Fomos visitar, não conseguimos ter contato no primeiro momento com ela, mas soubemos que ela era uma criança com albinismo. Isso foi bastante impactante e resultou em bastante conversa, bastante dúvida se de fato a gente gostaria de ter como filha uma criança com albinismo. Depois de procurar algumas leituras, que foram muito escassas, com pouco sucesso em relação a saber um pouco da vida da pessoa com albinismo, terminamos conhecendo e nos apaixonando completamente pela Ana Cláudia. a Ana Cláudia.